Oi gente, sou Kátia do Blog Live Vida e hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer leite de semente de girassol. Para fazer o leite de girassol vamos precisar de uma xícara de semente de girassol, 500 ml de água, coloque as sementes de girassol em uma vasilha, cubra com água e deixe-as durante 6 a 8 horas na geladeira. Escorra a água da semente de girassol após 6 a 8 horas que ela ficou na geladeira. Bata no liquidificador a semente de girassol com a água. Coe o leite de girassol em uma peneira ou coador. Está pronto seu delicioso leite de semente de girassol. Se quiser saber mais sobre esse leite e outros leites vegetais clique no link que tem na descrição desse vídeo que eu fiz um vídeo especial onde eu apresento meus leites vegetais preferidos, como eu utilizo cada um e os benefícios. Se gostou desse vídeo, dê um joinha, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí